E aí galera, olha aí o que que dá né, correria, atropelar, tudo doido, o que que aconteceu? Meu Deus, saiu os treitadeiros na frente do caminhão, aí ficou trancando a carreta, aí o que que tem que fazer? Ó, todo mundo da ré fica parado ali na estrada, ó, pra esperar a carreta aí, pra eles poderem seguir. Fala, esses momentos é um perigo, sabe? Trabalhando tem que tomar cuidado, a gente, porque é muito perigoso. É, é, apavoramento, correria, essas coisas aí, é um perigo, gente. Ó lá, agora vai, agora vai sair ali, um atrás do outro. Podia ter esperado lá, manobrado, não, seria igual louco, correndo na frente. O que que aconteceu? A carreta precisa né, tá faltando é caminhão, não tá faltando é coisa, é coletadeira. Aí, ficou preso aí agora. Vambora, segui agora aqui, pro próximo pega. Agora aqui, aquele lugar perigoso né, essa roda, essa, esse, deslocamento, esse deslocamento aqui que é, que é um, eu não gosto. Deslocamento aqui que é muito perigoso ó, vou levantar tudo aqui já, porque, você nunca sabe o que você pode encontrar aqui nesse treino. É, eu já falei em outro vídeo aí ó, se você encontrar talvez um palanque ali, alguma coisa que estiver desatento ó, é um perigo. A câmera aqui parece que eu tô bem longe daquela, dessa máquina aqui na frente né. Eu tô nada, tô o que, se tiver 20 metros na minha frente, é muito. E ele tá colado no ovo lá, deu uma parada. Prusca, vai, caminhão aí. Nossa, olha que a foda lá. Aí, quase deu merda. Quase deu merda. Quase deu merda. Quase, galera, deu merda aqui, quase. Todo mundo colado no outro, correria. Caminhão vindo, meu Deus do céu. Fala. Tá tremendo aqui ó. É, tem que ter total, tem que ter atenção, muita atenção. Nesse, fazer isso aqui ó. Meu Deus do céu, achei que ia bater na traseira do outro ali. Quase que eu me apavorei e freie esse trem aqui. Pronto que eu apertei a primeira marcha que ela segurou e foi reduzindo devagar. É isso que eu falo, não pode andar muito perto. É um perigo medonho. Tá bem, é muito perigoso. Pra gravar aqui, vou prestar atenção na estrada, porque depois dessa aqui, uff, não tem medo, hein. Olha, galera, que bonito o milho aqui ó. O milho já tá penduando já. Do lado aqui é sorgo. Aqui, olha aqui. Bonito aqui ó. Raininho. Lembra o Mato Grosso aqui. Parece que tem uma represa lá naquele fundo lá. Aqui é coisa que não tem, muita represa. Vejo quase represa aqui, são muito poucas. O mais que eles usam aqui na regação é... São os poços artesianos. Represa não tem quase não. Não tem muita abundância de água aqui não. Mas olha aí que bonito, ó. É milho, hein. Já tá penduando, eu acho que... Agora não tem mais... Tem chovido bem, né. Quem entende mais de milho aí. A partir de agora, der uma seca... Talvez, acho que já prejudica tanto não. Tem boneca já, tá bonecando já. Não sei se vai acontecer uma seca assim. Quando o milho já tá nesse tamanho aí, penduando. Já soltando as bonecas já, se ele tem... Atinge a produção ou não, assim. Olha que estranho aqui, ó. Tudo essa pecado, esse... Esse sorgo aqui, com as folhas tudo queimadas. Parece que passaram vendendo alguma coisa. Toda sapecada. Dá um zoom aí pra ver melhor. Vamos dar pra ver melhor. Tá toda sapecada. A folha dele. Olha o que aconteceu nesse trem. Os caras tão lá na frente, saindo na minha frente. Porque eu fiquei descarregando lá no último. O último gol que a gente fez ali, talhão ali, não deu nem tempo de esquentar o motor. Foi pequeno. Quatro máquinas. É muito rápido. Quatro de... Três de quarenta. Uma de trinta e cinco, então é muito rápido. Tem mais gente colhendo aqui, ó. Colhendo. Agora saiu o sol. Deu um tempo, deu uma... Deu uma oportunidade de estar colhendo, ó. Porque tem chovido muito e... Se eu não me engano, a previsão agora, pro final de semana, é chuva de novo. Então... Caiu minha garrafa d'água ali. Tem que ficar... Então quem tem, tem que tirar logo. Colher logo, né? Colhendo aí, ó. Chegando o bambu. Olha aí que bonito, ó. Olha aí, é grande aqui, que eles colheram, ó. Acabando já. E assim, ó. Camionete fica aí, ó. O dia inteiro aí, ó. Colher, vem de camionete, deixa aí e fica aí. Deixa eu prestar atenção aqui agora, que a estrada aqui tá fechando, ó. Tô dando um escuro. Queria ficar esperto aqui agora. As árvores aqui parecendo de algum tipo de fruta, mas... Eu não reconheço isso, não. Pelo jeito, é longe o próximo. Porque do tempo que a gente já tá aqui... Nessa... Nesse deslocamento aqui... Pelo jeito, não é... É longe, hein? É, a gente já tá bem longe de onde a gente começou hoje. Esse já vai ser o... Um, dois, três... Quarto... Quarto talhão de hoje. Um foi o resto de ontem. O outro foi bem pequenininho. Aí a gente pulou pra outro bem grande. Devorou um pouco. Aí agora acabou. Pegamos esse outro ali. Foi... Foi meia hora de... De trabalho. A gente já cortou tudo. A estrada aqui vai abrir de novo. Zé, aí, ó. Aqui, esse aqui é normal. Sempre vocês vão ver isso aqui, ó. Trator, empremento. No meio do nada. Que eles vêm, aí... Talvez você vai começar a fazer alguma coisa. Não dá certo. Pra não ter que voltar tudo com o equipamento pra trás. Deixa aí mesmo, ó. Fica aí, ó. É uma plantadeira. Só plantadeira de milho. Deixa eu prestar atenção aqui, ó. E ali já tinha um toco ali, viu. O palanquinho ali. Pequenininho aqui, tudo vai ser sorvo. Né? O maior é o milho. O milho já tá bem adiantado. Esse aqui parece... Parece milho, né? Mas não é sorvo. E o milho já tá bem adiantado. O milho já tá todo... Todo lado já tá penduando. Já tá emburrecando. Já tá, né? Eles plantam o sorvo mais tarde. Porque é uma cultura que aguenta mais, né? Aguenta mais seca. Aguenta mais... Opa! É! Tá pulando, hein? Meu Deus! Tem muito ar nesse banco aqui. Tá muito molengão. Olha como eu treino. Tem areião aqui, ó. Ela vai dando azada. Pode diminuir não. O patrão tem que acelera. Assim. Pode tá só assim. Não tem, né? Só tá chacoalhando aí. Não dá nada. Não dá soco. Bater aí. Pode danificar a plataforma, né? Assim não. Só tá... Se fosse aqueles... Quebra-mola bem longos, sabe? Ela tá dizendo que não alcança eles não, hein? Estão lá no pé do morro, já. Mas é longe isso, hein? Olha aqui, ó. Os palanquinhos aqui, ó. Não é palanque isso aqui, ó. Não é, ó. Aí, ó. É de plástico. Se fosse de... De concreto, meu Deus do céu. Ela tem que diminuir, passar com o coitado. Passa um lado. Uma quebrada de asa nela ali, né? O poeirão que tá aqui na frente, os caras ali, ó. Meu Deus do céu. Ah, louco. Não é ali, não. Achei que ele já tinha, ó. Tava cortando já, não. Pegaram a direita ali. Pelo jeito tem chão ainda, ó. É o sorgo aí, ó. Vou tudo lá. Aqui é o milho. O milho já tá bem adiantadão, ó. Isso aí, galera. Vou ter que fazer uma... Pegar a encruzilhada ali, pegar a direita. Para de gravar aqui, que ali pode ser... Sei que tem algum carro vindo, né? Prestar uma atenção. Mas falou aí. Fica aí o deslocamento. Aí, galera. Começou mais um aqui, ó. Bem... Bem baixinho o trigo, tá? Mas... Tá dando uns 20. Puxa, ó. 45. Aqui atrás tem um lugar que deu 28. A gente acabou de começar. Acabou de entrar aqui nesse aqui. Uma área grande, ó. Estou indo lá em cima, lá, ó. Um... Os dois, ó. Vai. Vai, pô. Eu e ele vamos aqui, ó. A gente vai se encontrar no meio e daí divide lá. Faz um... Depois de ter isso aberto, Jane, vamos começar... Uh... On the east, because I think I need a couple of loads to see. We'll take them off the west, looks the best. Ó, eu vou extrair um pouquinho aqui, ó. É com o telefone, ó. Tá? Comi um pedacinho. Tava deixando já uma linha pra trás, ó. Aqui, galera. Parou. Parou a marca. Tem que dar ré. Não fica parada. Deixa eu mesmo tapar em um lugar só, não. Por menos assim, por menos que esteja saindo, não dá mole aqui. Não gosta, não. Não pode fazer isso. Parou da ré. Então, assim, se estiver trabalhando junto, né, com os outros aí, tem que ficar esperto. Não andar muito na cola do outro, não, porque de repente acontece alguma coisa ali, dá um... Acontece qualquer coisa aqui na plataforma aí, ou tem alguma coisa na frente, aí começa a arrastar e o cara quer dar ré e você tá... Ele para, já para e já anda pra trás, já dá ré. Então, assim, não, às vezes a poeira ali, não vai conseguir ver lá no retrovisor, né. Então, a gente, eu mesmo não, não gosta de andar muito por lado, não, tem... Prefiro andar bem mais atrás, vendo o outro, se acontece alguma coisa com ele aqui, eu tô vendo, tá muito perto ali, talvez ele para, se tá aqui, ó, prestando atenção aqui, ó, na plataforma, uma coisa, você tá ouvindo e tal, tá prestando atenção aqui, você já tá em cima do outro. Ixi, é, o que que deu agora, ó, lá, deu barro, ó, do lado de lá, ó, pegou uma... Um bar... Um bar espluga. Um bar espluga. Um bar espluga. Um bar espluga também. Um barulho é eu apertando aqui, galera, ó. Mandar para lá. Um bar espluga também. Eita, rapaz... Ó, Brema, cara, pegar lugar com mato, sabe, assim, sujeira, molhada, é... Um bar espluga. Um barulho verde que tem aí, ó. Isso aí é terrível, cara. Ele entra ali, ele é pura água. Ele puxa o picador lá que eu nunca vi desse jeito. Ó, vou dar mais uma corrigida lá, ó. Bem na ponta lá, ó. Posso também fazer o quê que eu podia fazer aqui? Eu podia pegar aqui, né, puxar um pouco para lá e centralizar aqui, ó. Mas eu vou corrigindo aqui. É isso aí que eu falei aqui. O dia que o rapaz novato chegou, né, que ele não fez. O quê que ele pegou? Ele deixou uma linha reta e ficou, deixou aqui, ó. Aquele dia tinha uma passada do lado de lá. Aquela primeira passada que ele vem lá na borda. Aí o quê que ele fez? Para deixar uma linha reta, ele só marcou a linha dele aqui no piloto e deixou ir, entendeu? E a gente não, ó. Eu venho aqui, venho... Estou no piloto, ó, estou no piloto. Mas eu fico de olho ali, daí eu corrijo lá. Ali na frente aqui, ó. Aqui já vai ter uma... Ó. Devo puxar um pouquinho mais para a esquerda lá de novo. Já vou mandando aqui antes de chegar em cima lá. Coisa simples, né? Mas... Mas quem sabe, né? Quem está assistindo, não tem... Quer um dia, né? Trabalhar... É... Sonho, né? Trabalhar como coletadeira. Ou aí no Brasil. Ou aqui nos Estados Unidos. Ou na Austrália. No Canadá. Sei lá. No mundo aí, cara. Oportunidade tem um mundo, né? Tem um mundo. É que foi uma coisa aqui que eu vou até falar agora. Uma coisa que eu sempre falei, né? Aonde eu trabalhei, né? As pessoas que trabalhavam comigo. Não se... Assim, não... Não se apegue muito. Assim, não quer dizer que você não seja uma pessoa comprometida. Ou... Não fique no emprego. Se o Alex vai estar aqui. Ele pode, provavelmente, mancar o carro do carro ao tempo que você precisa. Nós vamos ir... Para trás do norte. E pegar as coisas. Mas... Olha todas essas outras coletades. Ele provavelmente fez. Não. Estão perguntando o que aconteceu com a outra coletadeira ali. O rapaz está na frente. Aquele é o encarregado. Então, é... Estava dizendo assim... Como você não deva ficar no serviço? Mas se você não está feliz. Se você não está contente. Se você acha que tem que mudar. Quer coisa melhor. Cara... Tenha coragem, né? Se prepare. Porque tem um mundo para a gente trabalhar. Tem um mundo. Um mundo. Né? Um mundo que eu falo literalmente. Se você não está feliz no Brasil. Né? Se prepara. Vai para algum lugar. Procure. Tem um mundo. E... Assim, né? Vai sair também jogar na toalha. E sair louco. Tô indo embora. Eu sumi no mundo. Eu ouvi aquele... Pocó lá. Falar no vídeo lá. E eu estou injuriado mesmo. E eu vou sair louco aí. Não. É assim não, galera. É... 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 Você tem o mundo. Tem. Mas... Mas... Uma coisa que você tem que saber. Você está preparado para ele? Né? Você está preparado? Entendeu? É isso que tem que... Tem que ver, né? Não é sair igual louco não. E... Jogar tudo para cima. E... E... Ah, não. Eu vou procurar uma oportunidade fora. Eu não aguento mais esse país. Né? Seja preparado. Seja preparado. Procure... Procure informação. Aonde você vai. Né? Com quem você vai. Como que você vai chegar lá. O que você precisa. E assim... Cara... Em... Em um ano. Em um ano. Dá para fazer muita, muita coisa na vida. Sabe? Principalmente o que eu digo. Conhecimento. Conhecimento. Se você pega. Em um ano. E vai estudar inglês. Mergulha mesmo. De cabeça. Se entrega. Né? Não é ser... Ah, eu vou não. Mas... Ah, hoje eu vou tomar uma linha com os amigos. Bater uma bolinha. Paz. Não sei o que. E... Ah, não. Hoje eu vou deixar o inglês para lá. Dá um tempinho. Não. Ser comprometido mesmo. Falar. Eu quero. Eu preciso. É o que vai mudar a minha vida. E em cima. É falar. E... Que você em um ano. Você aprende muita, muita coisa. Muito. Muito. E... A partir do momento que você estiver. Igual aqui. Se você... Chega aqui. Com uma noçãozinha aí. De inglês. Né? Estuda um ano. Mas um ano estudando. Se dedicando. Né? Procurando uma pessoa que ensine. Ou... Ou... No... Na internet. Tem muita gente boa. Muitas... Américano. Que fala português. Britânico. Né? Brasileiros. Ótimos. Professores. Online. Basta querer. E correr atrás. E... Ser comprometido. Né? É. Ficar aí atrás de modão. É. Sertanejão. O sertanejão. O sertanejão. O sertanejão. O sertanejão. Que você vai ver. Você vai ficar no seu servição. Mesmo. Sofrendão. Né? Não estou dizendo que não vai gostar de sertanejão. Mas. Cara. Agora. Se você quer aprender uma... Uma língua. Igual o inglês. Que abra as portas pro mundo. Você tem que... Você vai fazer o que? Vai ouvir música em inglês. Vai... Estudar. E... Sei lá. Pegue... Hoje você tem... Pode ouvir uma rádio de qualquer... País. Da Austrália. Aqui dos Estados Unidos. Da... Você pode ouvir no seu celular. Entendeu? Mergulhe de cabeça. Né? Se dedica. Vai atrás. Que... Em um ano você vai colher muitos frutos. O que que acontece? Você chegando aqui. Aqui com a vivência diária. Né? O teu inglês vai evoluir. Mais... Mais... Seis meses aqui. Igual eu fico todo ano. Né? Vou ficar esse ano passado. Tem cinco. Mas meu inglês... Assim... Triplicou. O... O... O meu conhecimento. Meu vocabulário. Tudo. Sabe? O meu listening. Que é o... A minha audição. E... Basta querer. Correr atrás. Agora. Se ficar... Ah... Eu vou. Mas... Ah... Estou esperando fulano me ajudar. Estou se querendo fazer isso. Esquece meu velho. Porque... Papai Noel não existe não. Viu? Mas é isso aí. Depois eu já entro mais nesse assunto aí. Deixa eu fazer a... Minha manobra aqui. Virar. Que eu sei que você achou um assunto às vezes é chato. Né? Principalmente para quem sonha em vir e é meio preguiçozão. Haha. Não gosta de estudar. Só que não tem como pular essa fase. Entendeu? É uma coisa que não tem como. Tem como você falar que quer vir para cá. E não vai ter que aprender a língua. Que vai ter cara. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Falar. Ah... Eu vou para os Estados Unidos. Mas eu não vou. Ah... Eu vou com um amigo meu lá. Eu não vou. Não preciso. Né? Tem gente que vem sem nada. Tem muitos. Né? Mas... Vai depender sempre de alguém. Entendeu? Vai ser sempre independente. Não adianta. Bora. Igual aqui. A oportunidade igual eu tive aqui. Né? Né? Eu posso vir aqui. Viver aqui. Viver aqui. Viver aqui. Ei Alex. Ah... Quando você estiver parado. Talvez passe no carro da grande. E fique pronto. Para o OneWayNagia. Ok. Falou para o carro do caminhão pegar a bazuca na hora que ele chegar. Porque nós não estamos mexendo. E aí igual eu tive a oportunidade aqui. E eu vim sozinho. Sozinho. Fiz a entrevista por telefone no Brasil. Na hora eu vou contar tudo detalhado a história. Como foi. E vim sozinho e Deus. Né? Né? Deus e assim... Preocupar disso mesmo. Com medo de não dar certo. De não dar conta do trabalho. Porque... Sem experiência. Fazia tempo já que eu não... Que eu não... Não... Trabalhava mais. No... No campo assim. Sabe? Na roça. No agro. E... Graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo. Né? Quando eu cheguei aqui o meu nível de inglês me ajudou muito. Né? Já vim direto para essa máquina aqui ó. Essa abençoadinha aqui ó. Faz parte da minha história. E... Esse ano né. Já tirei a carteira de motorista aqui para carreta. Pode pesquisar. Pode... Vocês podem assistir vídeos aí de... De youtubers aí. Caminhoneiros. Tudo. Pra ver se eles falam assim. Que é fácil. Se é chegar aqui tirando a carteira. E eu posso dirigir ou... Já vou dirigir no caminhão para ver. Vai. Entra. É inocente. Não entra sem extensão para saber. Não é fácil galera. Não é impossível sabe. Não que eu seja o... Ah o bicho da garota. Não. Mas é que eu falo. Tem que procurar o conhecimento. Tem que estudar. Não tem como. É... Pular essa fase. Você quer chegar aqui. Quer ter sucesso né. Não quer ficar... Na saia. Na aba de ninguém. Dependendo de... Ah eu vou esperar o Luciano. Que o Luciano vai falar para mim. O que que é. Ah eu vou ligar para o cara lá. Porque eu tenho que... Deixa ele falar com o cara aqui. Que eu estou aqui na situação. Deus meu. Estou louco aqui. Não sei o que eu vou fazer não. Vou ligar para ele lá. Ele vai conversar com o rapaz aqui. Ver o que que ele quer. Gente imagina a situação. Ó eu vou pegar o tradutor. Né. Aqui no rádio. Como você vai pegar o tradutor. Fica aqui com o tradutor em rádio e... Ah é... No contrário do touro. Ou o que seja. Então é... Tem que buscar o conhecimento. Porque você vai só ganhar. E vai abrir o... As portas. Cada vez mais. O sucesso aqui. Mas beleza galera. Ó. Já é tarde aqui. Agora... São... Seis e quarenta já. Só ainda está rachando. Trincando aí ó. Quente. Mas... É isso aí. Eu sei que esse papo é chato. Né. Mas é. Quando eu vou contar. Fazer vídeos contando da história. Como eu cheguei aqui. Tudo aconteceu. Nossa. Vai dar vários episódios. E... Aí vocês vão ver né. O que é a diferença de ter um nível de conhecimento na língua né. Na língua do país que você está querendo emigrar. Mas beleza. Um abraço aí. Fica com Deus. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí. Eu volto com mais aí. É. Vamos fazer outros vídeos aí com... Sobre o funcionamento da máquina né. Como é a operação aqui. Beleza. Um abraço cara. Fica com Deus. Tchau.